...representando a Grace Barra, com pé, pesando 62 quilos, Emily Freitas, porta azul... Pessoal, fica um pouco mais pra trás, por favor. Bora aí! Forte! Bora aí! Bora aí! Boa! Laça o braço. Sempre mão na mão, foi isso. Laço o braço, vestindo o dedo. Tranquilo. Calma aí! Muito tempo! Respira! A mão direita é na boca dela, você domina. Isso! Pensa a mão aí! Tá certinho! Balancinha, vai instalar. Isso! Dá! Asculpa! A mão direita é! A mão direita é lá na boca dela, lá na boca dela. Calma aí! Entra de novo! Não perde o laço! Isso! Vamos entrar na mão de novo! Puxa a mão na boca pra você! Isso! Aí! A mão direita agora, ele vem lá na perna! Isso! Vamos buscar! Vai embaixo! Isso! Vai estalando! Isso! Não abre! Não abre! Mais perna, vai sentar! Tem perna! Não abre! Tem perna, tem perna! De novo! Volta, a mão na boca! Puxa pra você! Puxa pra você! Isso! A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, Sérgio. Perfeito. Abraço, 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 abraço! Abraço pra você, abraço pra você. Abraço, abraço, abraço. De novo, de novo. De novo. Com mão. Certinho, hein? Amassado. Amassado. Amassado, abre essa quarta. Eu quero que você lave esse braço do lado de cá. Isso, eu estou na maçã. Eu estou na maçã. A mão direita na costa dela e ela tem fé, lembra? Isso. Isso, na maçã dela. Isso. De novo, de novo. Isso. Padrinho, não pode ficar no chão, tá? Isso, fecha. Isso aí, perfeito, vem. Vai com o braço, vai com o braço. Vai com o braço. Não vou soltar, tá? Tá certinho. Tá. Isso. Vem com o veículo, vem com o veículo. Tá certinho. Vem, vem quieto, querido. Vai com o braço. Vai com o braço mesmo. Mas, vem com o braço mesmo. Vem, 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 vem. Vai com o braço mesmo, vem, vem. Vai com o braço mesmo, tá manual. Volta, fecha, fecha. Passa aqui, o braço mesmo, fecha. Vai com o braço mesmo. Vamos fechar. Um pouco, um pouco. Um pouco, um pouco. De novo, laça esse braço aqui de novo. Vão no chão. Um braço braço aqui. Isso. Isso. Vai botar o piloto. Passa, passa. Isso, cara. Olha a cabeça. Aí eu tiro um pouco. Isso, aí ó. Isso, aí ó. Muito bom, André. Muito bom. Agora você pode tentar pra ninguém, certo? Vou arrumar o carro, não sei. Primeiro, André, não se acabando e tal. Agora, mão na nuca custa pra você. Se dá primeiro braço, primeiro. Ficou feito. Aí o óculos. Tira, atenção, atenção. Isso. speleiro. Isso, atenção. Boa! Oh, queira! Oi! O que é isso? O que é isso? Olha, olha. Deixa eu pegar o que é isso. Tá com os dedos. Vamos ver esse nome aqui. O que é isso? Tá com os dedos. Tá com os dedos. Temos o nome aqui dentro. Pode colocar coladinha aqui por favor? Acorda. Acorda aqui. Boa. 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 O que é isso? 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 O que é isso?